Sobre o Mesa Brasil, que facilita a doação por pessoas físicas. O objetivo é que mais alimentos cheguem à mesa dos necessitados em tempos de pandemia. A repórter Adriana Cimino tem mais detalhes e conversa com a gente agora. Boa tarde, Adriana. Oi, Joyce. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos. O Mesa Brasil é um programa do Sesc que atua há mais de 25 anos contra a fome e o desperdício. Eu vou conversar agora com a Sheila Travain, que é nutricionista e coordenadora do Mesa Brasil no Sesc Unidade Carmo. Sheila, conta para a gente por que vocês abriram mais possibilidades para pessoas físicas doarem e quais são esses meios de doação. Boa tarde. Boa tarde. A gente recebeu contato de várias pessoas que gostariam de ajudar nesse momento de pandemia. Então, a gente fez parceria com empresas que distribuem cestas básicas. A pessoa pode comprar dessas empresas e entregar diretamente no nosso centro de captação ou fazer o depósito na nossa conta que a gente abriu só para isso. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Apenas entre os meses de abril e agosto foram distribuídas 3,6 mil toneladas de alimentos só no estado de São Paulo. Se você quer ajudar, quer saber em qual conta depositar ou com qual empresa contribuir, é só você enviar um e-mail para mesabrasil.sescsp.org.br. Tem muita gente precisando. Joyce.